Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana e a meditação de hoje é sobre coragem. A intenção aqui não é acabar com seu medo, mas agir apesar dele, agir com o coração frente às situações desafiadoras da vida, a coragem de certa forma está relacionada à autoconfiança e nós vamos trabalhar um pouco disso aqui também. Então sente-se ou deite-se em um lugar calmo e confortável, solte o seu corpo, relaxe os músculos, feche os seus olhos, diminua o ritmo da sua respiração, respirando mais devagar, imagine os seus pensamentos deixando a sua mente agora. A sua cabeça está esvaziando, se limpando, você está tranquilo, calmo, sereno e relaxado. Em um estado maravilhoso de conforto e paz, você se vê neste momento em frente a uma rocha, visualize essa rocha na sua frente, o tamanho, ela é muito grande ou pequena, quais são as formas, os desenhos e as cores dessa rocha, veja ela na sua frente com todos os detalhes. Essa rocha é a rocha da coragem, ela possui a energia que te movimenta, que te apoia e que te dá confiança. Olhe para essa rocha e vá se aproximando dela, até que você pode encostar nela. Coloque as suas mãos e toque a pedra. Você consegue sentir as formas e a textura dela com as suas mãos. E você sente a energia da natureza. Você também começa a perceber um calor suave saindo dessa rocha e esse calor é sutil e agradável. E então a pedra começa a se iluminar. Uma luz branca surge desde o interior dela até cobri-la levemente como se fosse uma aura ao redor dela. Você continua com as suas mãos tocando a rocha e de repente a luz começa a entrar no seu corpo através das suas mãos e vai lentamente preenchendo todo o seu corpo. Você sente essa luz te preenchendo com uma força e uma confiança que você nunca sentiu antes. A luz carrega um sentimento forte de coragem que sai da rocha até você. E você sente essa coragem e deixa ela entrar e permanecer no seu corpo. Você repete e deixa fluir as seguintes afirmações. Meu coração é cheio de amor e eu sempre ajo de acordo com ele. Eu aceito os meus medos que tentam me proteger, mas eu sei superá-los quando necessário e eu não deixo que eles me bloqueiem. Eu tenho em mim muita determinação para alcançar meus objetivos e realizar meus sonhos. Assim como eu já venci tantos desafios ao longo da minha vida, eu sei que eu sou completamente capaz de realizar e alcançar o que eu quiser. Tenho dentro de mim todas as habilidades e qualidades necessárias para superar qualquer desafio que surgir em minha vida. Eu confio em mim mesmo e sei lidar com as minhas próprias emoções e medos. Eu os respeito, mas sei quando preciso superá-los e como o fazer. Eu me tiro, agora mesmo, da posição de vítima que eu possa ter me colocado ao longo da vida. Eu entendo que eu não sou nem nunca fui vítima de nada ou ninguém. Eu sou forte e completamente responsável pela minha vida e pela forma como lido com os acontecimentos ao meu redor. Eu sei como transformar a dor e a frustração em motivação para continuar minha jornada. Eu não tenho pena de mim mesmo. Eu tenho admiração pela minha força e coragem de seguir em frente. Eu tenho todas as competências e habilidades que preciso aqui, dentro de mim e nada pode me parar. Eu entendo que, se eu cair durante a minha caminhada, é só me levantar de novo e seguir em frente. Eu mereço ir atrás do que eu acredito e ser feliz. Sinta os efeitos da luz da coragem e dessas afirmações no seu corpo por uns momentos. Música Amém. Você está confiante e se sentindo corajoso agora. Você sabe que é capaz de enfrentar os seus medos e inseguranças e ir atrás do que quer. Faça essa meditação sempre que precisar de uma dose de coragem para realizar alguma atividade ou até você se sentir mais corajoso no seu dia a dia. Vá voltando agora a sua atenção ao momento presente, ao ambiente ao seu redor. Mexa devagar os dedos das mãos e dos pés. E quando se sentir preparado, abra os olhos bem devagar. Curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Me siga no Instagram e aproveite as pequenas meditações que eu posto por lá. Me diga se gostou do vídeo e dê as suas sugestões. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo. Namastê. Muito obrigado. O que é isso?